Música Termina hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural, exercício 2013. Devem fazer a declaração os proprietários, titulares de domínio útil e também possuidores de imóveis rurais, exceto aqueles que são imunes ou isentos. O preenchimento da declaração do ITR está disponível em um programa no site da Receita Federal do Brasil. Quem perder o prazo vai pagar a multa de 1% ao mês ou fração de atraso, calculada sobre o valor do imposto devido. Este valor não pode ser inferior a R$ 50. A partir de amanhã, o contribuinte que perdeu o prazo vai poder entregar a declaração por meio da internet ou em um posto da Receita Federal do Brasil em qualquer parte do país. Quem tem imposto a pagar deve fazer esse pagamento por meio do DARF, o documento de arrecadação de receitas federais. Para mais informações, acesse o site da Receita Federal do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida.